Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá que sai mesmo, dá bastante. Cada hora vem com uma, hein? Banco pede que clientes expliquem por que estão sacando o seu próprio dinheiro. Meu Deus, imagina quando vier a CB16. Nossa, cabeleira, o Zezé que está foda, hein? Eu vou cortar meu cabelo, aliás, hoje. Vamos lá, roda a vinheta, vamos dar uma olhada nessa reportagem que eu não estou acreditando ainda. Ai, ai, deixa eu colocar a vinheta aqui. Bom, o CryptoBR, se você quiser comprar suas hardwats em uma revenda autorizada oficial, beleza? O link está na descrição, temos os mais variados cursos também. Qualquer dúvida, basta mandar um e-mail para a gente, contato arroba CryptoBR.com, beleza? Cara, olha essa aí. Putz, nem ajustei a câmera, está torto ali, mas está de boa. Vamos dar uma olhada porque, cara, eu não acreditei nisso aqui. Falei, velho, que que o cara está tão perturbando? Agora, mais essa. Você vai lá se tacar no banco? Por que você está sacando seu dinheiro? Porque eu quero. Eu quero ir lá naquelas casas de facilidade, gastar com as meninas. Uai, que enemigo. Eu posso o que quiser. Se eu quiser comprar um monte de... Sei lá, de Coca-Cola. O Warren Buffer não gosta de Coca-Cola, zero? Então, cara, se eu quiser comprar picolé, vou comprar um milhão de picolé. Açaí, eu gosto de açaí. Ah, agora é... Cara, isso aí vai ficar pior. Vamos lá. Querendo sacar seu dinheiro? Questiona o NatWest. Nosso objetivo principal é manter os clientes seguros e as nossas filiais seguem nossos processos de cuidado para alcançar isso. Beleza, se eu for sacar um valor alto, os bancos já pedem algum tipo de verificação, cara, e golpe, essas coisas. Mas no NatWest, um banco britânico fundado em 1968, está pedindo que seus clientes expliquem por que estão sacando seu próprio dinheiro. Quando eu falo que o dinheiro que está no banco é do banco, não é seu. O banco só te deve. Se ele não quiser, ele nem te paga. Vocês acham que eu estou exagerando, né? Em alguns casos, as pessoas teriam que apresentar documentos para provar que estão falando a verdade. Imagina, você vai na casa de facilidades. Moça, faça um recibo aí, que eu preciso apresentar no banco. Meu Deus, aposte mijando em cachorro mesmo. Quando começou essa putaria, depois que desvincular o dinheiro do ouro, que antigamente você podia trocar as notas, principalmente dólar por ouro, deixava o ouro no banco e ficava circulando com as notas. Não só o dólar, mas todas as moedas. Segundo o banco, essa é uma medida visando a segurança dos próprios clientes. A Indy Marcio, a NatWest usou a mesma desculpa para limitar a compra de criptomoedas. Sempre vem com esse discursinho. Como já era esperado, o assunto está sendo discutido nas redes sociais, principalmente nos defensores do Bitcoin. Política do NatWest sobre saque circula nas redes. Isso aqui nós não estamos falando de uma... de um... de um paizinho, né? Esse NatWest é lá na Inglaterra, se não me engano. Então, cara, a gente não está falando de um, sei lá, Venezuela, Bolívia, sei lá, esses países aí que estão em crise. Argentina. Estamos falando de um banco europeu. Olha aqui, ó. Uma foto sobre a política de saques do Banco NatWest está viralizando nas redes sociais desde o início da semana. Os clientes não... E não clientes mostram-se incomodados com a decisão. Mas, claro, querendo sacar seu dinheiro? A questão é do seu NatWest. Nosso objetivo principal é manter os clientes seguros. Esse aqui é o banner deles. Como isso? Manter os clientes seguros, nossos filiais seguem nossos processos com cuidado para alcançar isso. Isso incluirá fazer perguntas sobre a finalidade do seu saque. Ah, vou gastar com aposta. Já, já, para você fazer esse aniversário, comprar a compra do mês, isso aí, pô, né? Para você ter que informar dos bancos para o governo, é um tapa. E eu estou falando isso, ó. Tem a Bitcoin. Também podemos solicitar a documentação de suporte como uma fatura. E eu falei, você vai na casa, pede para a moça dar o recibo. O contado tem que ser antecipado. Ai, ai. Na sequência, o texto aponta saques acima de 2 mil libras. Falei, na Inglaterra, esterlinas, precisa de um pedido de 24 horas. Ao menos aqui no Brasil, se você sacar 50 mil, eles pedem 48 horas. Ué, mas o dinheiro não está lá no banco? Eu falo, o dinheiro não tem, o banco não tem dinheiro. Né? O dinheiro fica no cofre, beleza, mas a própria agência não tem. Se todo mundo for sacar, não tem. O aviso prévio, cara, 2 mil libras esterlinas, está o quê? 11 mil reais, cara? 11, 12 mil reais? Meu Deus. Uma prática comum entre os bancos. No entanto, nota que alguns saques podem ser bloqueados dependendo da motivação fornecida pelo cliente. Em alguns casos, podemos optar por recusar a retirada do dinheiro com base em informações fornecidas sobre a transação. Para alguns, a política do Nato West é tão absurda que a foto poderia ser falsa. No entanto, o próprio banco respondeu os comentários no Twitter. Nato West, esta política oficial questionou um usuário. Isso é extremamente preocupante. Meu dinheiro é meu dinheiro, não seu. Aí, ó. Os saques em dinheiro são formas menos seguras de fazer pagamentos. Respondeu o banco através de sua conta oficial. Notando que existem outras opções alternativas disponíveis com o serviço bancário online. Olha aqui, ó. E eles responderam. As pessoas estão preocupadas com sua privacidade financeira. Embora o sistema de pagamentos atual seja cômodo, eles também falham em oferecer privacidade. Como, por exemplo, alguns bancos já monitoram o consumo de carbono dos seus usuários. O que não agrada a todos. Isso pode ser apenas o início. Quer dizer, se você está gastando em coisas que são carbono free e eles podem limitar seu limite, foi bom, né? Diminuir seu limite, enfim, limitar saque. Agora, você imagina com a CBDC. Ou seja, dinheiro espécie ainda é a melhor opção para quem não quer ter suas organizações monitoradas. Mas seus dias parecem estar contados. Tomando isso, muitos acreditam que as chegadas da CBDCs, moedas por bancos digitais, moedas digitais e bancos centrais, possam piorar a situação. Para Roberto Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, já afirmou que isso será um grande Big Brother financeiro. Por fim, além de possuir limites em compra de criptomoedas, o cliente do Nato West também corre o risco de ele não conseguir destacar seu próprio dinheiro. O banco defende que isso é a própria proteção contra o cliente. eu vou proteger você. Eu vou fazer o seguinte, banco, deixa o seu dinheiro comigo, beleza? Aí eu te protejo, aí eu não te devolvo. Imagina, você empresta seu dinheiro, aí você vai lá, dá meu dinheiro e volta. não, você vai gastar seu dinheiro com bobagem, não vou te dar seu dinheiro não. Olha o absurdo que a gente está vivendo e vai piorar. Tem a Bitcoin, eu tenho, eu tô ouvindo falar há muito tempo, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Cara, essa notícia aqui, nem tô acreditando. Tem um banner, cara, tem o, do banco, e os caras achando que era falso, mas não era. e o banco, em vez de falar, confirmou. Olha aqui. Tá querendo sacar seu dinheiro? Quero comprar o OnlyFans, vou pagar o OnlyFans. E aí? Meu Deus, tempos sombrios, né? Então é isso, vou usar no Xavier Vídeos, libera lá pra mim, banco. Ah, brincadeira. Bom, espero que você gostasse desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, tá com o seu e-mail, dá bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, com o resto, se corra atrás, eu fui, deixei nos seus comentários, eu quero ver o que vocês estão comentando sobre isso.